Quando eu te vi lá na praia, foi quebra e feijão Quando tu me olhou, foi quebrinquejão Te adoro e te olho com fascination Mas eu te trato, como é de feijão Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me Vem me amar 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 Vem me Tu chegou de biquíni, que situation Eu larguei o controle, do meu Playstation Tu deteste e odeia, o auto-tune O porquim na gada, não me puni É minha mãe 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 Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me Oi pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Max, e quem curtiu, dá uma joinha, viu?